Olá, tudo bem? Essa é mais uma edição do projeto Papo Reto iniciado em 2021, um projeto do programa Juventudes do Sesc Guarulhos. Esse programa do Sesc no Estado de São Paulo é voltado ao atendimento de pessoas entre 13 e 29 anos. O intuito do Papo Reto é disponibilizar, oferecer, abrir oportunidades de encontros das diversas juventudes para trocar ideias sobre temas considerados sensíveis para essa parcela da população. Nosso tema dessa vez é Juventudes e Ativismo, a primeira parte de uma trilogia na qual abordaremos as relações entre jovens e política. A condução da conversa é sempre feita por duas pessoas jovens e, a partir da edição anterior a esta, com a participação de público. Temos como convidadas Clara Albuquerque e Fernanda Curte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí pelas redes, a toda a galera que está aqui junto com a gente, a Clara. Essa é mais uma edição do projeto Papo Reto, organizado pelo programa Juventudes do Sesc Guarulhos e hoje o nosso tema é Juventudes e Ativismo. E vamos começar aqui conhecendo também um pouco da Clara. Clara, quem é você? Bom, eu sou a Clara, como ela já disse, tenho 16 anos, sou estudante e estou no segundo ano ensino médio. Eu sou uma pessoa que gosta muito do mundo, assim, das pessoas e de arte. Eu acho que essas três coisas, assim, tem muito a ver comigo e eu consigo interligar, assim, com elas de uma forma, tipo, uau! Eu gosto. E recentemente eu fui convidada, assim, uma curiosidade minha, né? Recentemente eu fui convidada pela minha escola para participar de uma conferência de jovens líderes da ONU, que é global. Sou uma menina branca, tenho olhos castanhos, cabelo castanho também, uso óculos, estou com uma blusa preta, uma calça de sadrez e uma sandália. E sou de Vilha Rosália. E você, Fê? Quem é você? Bom, gente, eu sou a Fernanda Curti. Eu estou na frente de um fundo, com alguns quadros e algumas iluminações. Eu sou uma mulher negra, careca, estou usando uma camiseta rosa, um macacão jeans. Estou com tênis branco, argolas na minha orelha, tenho óculos redondo e estou com batom vermelho. Eu sou nascida e criada no Jardim São Domingos, aqui em Guarulhos, periferia da cidade, aqui na região do Tabuão. Para você, o que é ativismo e qual o comportamento que é ideal, assim, para ser considerado um ativista? Ó, o ativismo é toda a organização e mobilização de pessoas em torno de uma causa. Vou dar um exemplo. O Brasil foi um país que por mais de 300 anos teve como regime de produção econômica a escravização de corpos de pessoas negras e de pessoas indígenas. A gente só conseguiu acabar com esse sistema no país porque houve um movimento abolicionista também organizado por diversos setores da sociedade, sobretudo pelas pessoas que eram escravizadas, se organizaram e se mobilizaram para pôr fim a esse regime. Isso é uma possibilidade de ativismo político. Um outro exemplo é a luta pelo voto de nós mulheres. Vocês sabem que esse ano completou 90 anos do direito de nós mulheres de escolher politicamente e isso só foi possível por conta do movimento das sufragistas que organizaram um conjunto de mulheres reivindicando o nosso direito de participar. Esse é um outro exemplo de mobilização e de ativismo político, né? Sim, muito legal. E dentre essas causas, quais são as suas? Olha, eu transito por diversas causas por conta do meu corpo político, né? Eu acho que numa sociedade que foi estruturada com base no racismo, no sexismo, na LGBTfobia, um corpo político como o meu, de ser uma mulher negra e lésbica, se relaciona com causas que precisam enfrentar e romper esse sistema que oprime e tenta amarrar os nossos corpos. Então, hoje eu sou ativista pelo direito das mulheres e pela igualdade de gênero no Brasil. Eu também luto pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, sobretudo pelo nosso direito de viver. O Brasil é o país que mais assassina a minha comunidade no mundo. E também luto pelo fim do racismo no Brasil. Inclusive, entendendo que o racismo não é, não se trata apenas de conflitos sociais. Sim, com certeza. O racismo é um problema estrutural que está no campo social, mas também está no campo econômico e também está no campo político. Então, acho que essas são as minhas principais causas que vão se desaguar em temas específicos. Você falou que você descobriu suas causas, assim, e eu acho que tem muito a ver quando você era mais jovem, né? No seu ambiente escolar, assim, não sei. Mas eu me descubro, assim, mais no meu ambiente escolar, no meu ambiente de convívio, assim, normalmente familiar, social e etc. Então, acho muito legal falar sobre essas causas, deixando mais claro, assim, que a minha causa, atualmente, hoje, é diminuição, desigualdade e educação, né? Porque educação é uma coisa que é muito importante. Porque é um ponto em comum que nós temos. Sim. A gente começar a refletir e se engajar no ativismo dentro da escola. Sim. Mas teve uma experiência muito legal que foi participar de um fórum da ONU. Então, o que você foi fazer lá? Qual era a pauta que vocês estavam debatendo? Acho que isso é essencial colocar aqui para a galera que está assistindo, o pessoal que está aqui acompanhando. Tá, jóia, gente. Então, eu fui convidada, né, pelo meu professor para fazer, né, esse fórum, assim, da ONU. Foi, nossa, foi bem bacana. Foi bem bacana mesmo, né? Foi o meu sonho, assim, foi a realização de um sonho. A gente foi lá para tentar criar um projeto sustentável para fazer, tipo, uma solução, assim. Não que seja uma solução, tipo, pronto, acabei com isso aqui, acabei com a fome, uhul, ensina a vida. Não. Calma lá, né? Não é assim que funciona também, gente. É uma solução mais contínua, assim, sabe? Então, beleza. A gente foi lá para discutir. A gente discutiu muito sobre o que é cultura. Foi nos Estados Unidos. Eu fiquei cinco dias em Washington e cinco dias em Nova York. Então, dentro de todo esse processo, a gente discutiu muito sobre cultura. Foi um negócio muito, muito bacana mesmo. Tipo, você chega em pontinhos, assim, que você falava, caraca, meu, nunca tinha parado para pensar que isso está relacionado. Nós tínhamos sete países, né, representamos sete países. França, China, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul e Cuba. E falamos sobre as sete ODS, gente. ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A ONU que fez mesmo. Esse era um projeto da ONU. E dentro das sete, a gente só discutiu sete só. Então, discutimos sobre saúde e bem-estar, fome, sem pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero. Falando da minha experiência, eu fui para a fome, então, para o ODS da fome. Então, foi muito legal, assim, porque o problema dos Estados Unidos, que era o meu país de trabalho, não era, tipo, cara, falta alimento, sabe? Falta produto, falta qualidade. Não. Era relacionado à obesidade. Conhecer outras realidades, os problemas sociais e econômicos, mas, principalmente, do debate da segurança alimentar, né? Olha, no Brasil, hoje, não nos falta alimento. Até porque o Brasil produz muito alimento, sobretudo, muito grão. Nosso problema é a distribuição desses alimentos. E que vai muito para a exportação, né? Exatamente. Hoje, nós estamos vivendo um cenário de 33 milhões de pessoas em situação de fome, só que nós temos alimento suficiente para suprir essas pessoas. Esse é um debate de segurança alimentar. É o que você estava trazendo aqui nos Estados Unidos. Tem um grave problema de segurança alimentar, mas está relacionado ao consumo e o que está sendo consumido, né? Sim. Acho isso muito interessante. Muito legal mesmo. Foi bem bacana. Se eu... Atualmente, o meu ponto como ativista está sendo, tipo, criar um projeto que eu procuro engajar outros jovens que têm esse sonho, assim como eu. Eu queria te perguntar que, para ser ativista, a gente tem aquele negócio de, tipo, ai, ativista é isso que é disso, não sei o quê, não sei o que lá. Você acha que é necessário realmente ter uma ligação, tipo, partidária, assim? Olha, existem várias possibilidades de a gente atuar politicamente. Existe a possibilidade partidária, né? Que você vai olhar, dentre os mais de 30 partidos políticos que tem no Brasil, qual é o que está mais próximo do que você defende, qual que é o programa político de cada partido, se faz sentido para o que vocês também acreditam. Mas isso é um caminho para quem quer disputar a política institucionalmente. Ou seja, debater os poderes brasileiros em que a gente pode escolher as nossas representações. Eu estou falando do legislativo, né, nos três entes federados. A Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou o Congresso Nacional, que é dividido entre a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, ou o debate do Executivo, que é as prefeituras, os governos de Estado e a presidência. Essa é a política institucional, que a única forma de você entrar nessa estrutura é pela via partidária. Mas também existe o ativismo político das causas sociais, que é o que a gente está tratando aqui. Quando eu iniciei a minha atuação política, foi por questionar qual era o modelo de escola e o modelo de educação do Estado de São Paulo. Eu estudei a minha vida toda nas escolas públicas estaduais. Então, ali dentro, no meu período de escola, que eu acredito que não está muito diferente do que é hoje, a gente tinha esse questionamento. Então, nós falamos, olha, esse lugar que a gente precisa ficar boa parte do nosso dia, precisa ter mais a nossa cara e precisa ser um lugar que faça sentido para a gente estar aqui dentro. Então, nós nos organizamos pelo Grêmio Estudantil em defesa de uma educação pública e de qualidade. Então, organizamos os estudantes nesse período em defesa da educação. E um pouco mais para frente, quando houve uma movimentação do governo estadual para fechar as salas, nós também nos engajamos de novo, falamos, meu, não dá para fechar as salas de período noturno, porque vários jovens, assim como eu, precisavam estudar à noite, porque tinham que trabalhar durante o dia para ajudar dentro de casa. Então, nós ocupamos as escolas aqui na cidade contra o fechamento de salas e entramos com pedido na vara da infância e da juventude, o que fez Guarulhos ser a primeira cidade a suspender a reorganização escolar. Então, veja, um debate que nasce do movimento social, de causas relevantes aos estudantes, teve um impacto direto numa política do governo do Estado, que, inclusive, culminou na queda do secretário de Educação na época, ele perdeu o cargo. Então, eu estou dizendo isso para vocês para mostrar uma outra possibilidade de organização social política, de ativismo político, que tem interferência e impacto direto na política institucional. Mas isso eu falei da organização dos estudantes, mas tem, por exemplo, a organização do movimento de mulheres, que conseguiu avançar, por exemplo, na tipificação da lei do feminicídio. Olha, o Brasil é o quinto país no mundo que mais assassina mulheres. Isso é um problema muito grave que a gente tem, que é um conflito social, mas também é um problema de segurança pública. O movimento de mulheres se organizou, dizendo, olha, nós precisamos tipificar o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. E nós avançamos nisso no Brasil. De novo, uma movimentação social, um ativismo social em torno de uma causa que teve impacto na legislação, percebe? Então, são essas as possibilidades que podem se refletir em programas políticos partidários ou não, sabe? A sociedade civil organizada reivindicando, junto aos órgãos de Estado, tanto o legislativo, o executivo, em alguns casos, também o judiciário, quando a gente provoca o Ministério Público, por exemplo, em busca de mais avanços para as nossas vidas, em busca de resolver demandas que são sociais ou econômicas, né? Sim, indo para um caminho que é mais acessível para o jovem, o jovem estudante, que seria no meu caso. Você falou do Grêmio Estudantil. Você acha que ele poderia ser uma organização política que, tipo, pudesse colocar um start, assim, entre o ativismo? E, entre essa pergunta, você tem algumas escolas, por exemplo, a minha, que não levou o Grêmio Estudantil à frente. Então, o que você acha disso, de, tipo, outras não têm nem uma iniciativa de ter um, né? Então, o que você acha disso, dessa falta e dessa, tipo, falta de organização para colocar para frente o Grêmio? Os estudantes têm um poder de organização fenomenal, sabe? E eu acho que, por exemplo, depois do período de reorganização escolar, houve uma interferência do governo do Estado no sentido de desmobilizar os Grêmios, sobretudo nas escolas públicas, para impedir que voltasse a acontecer o que aconteceu no período das ocupações. Como? Cerceando a livre organização dos estudantes. A maioria das escolas estaduais receberam uma orientação da diretoria de ensino para que tivesse ou uma supervisora ou coordenadora ou coordenadora que organizasse o Grêmio. Só que isso é ilegal. Eu digo ilegal porque existe lei no Brasil que assegura a livre organização dos estudantes, que não pode ter interferência nem de governo, nem de diretora, nem de coordenador de curso. Existe a livre organização. O que eu acho que precisa é a galera absorver esse espaço, essa nova geração, sobretudo, que está no ensino médio, sabe? Tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, absorver a educação e outros temas relacionados à juventude como uma causa para si, sabe? Se reconhecer na organização. A única forma de a gente voltar até essa organização estudantil é a gente tratando de qual é a realidade concreta da vida dos estudantes hoje, seja aqui na cidade de Guarulhos, seja no estado de São Paulo ou no Brasil. Mas acho que seria importante, claro, você falar um pouco de como é a dinâmica também na sua escola, porque nós duas temos um ponto em comum, que é de partir do nosso clique para o ativismo, vir de dentro da escola, mas existe uma diferença da realidade da escola pública para a realidade privada, né? Eu acho que essas são pautas que mobilizariam os estudantes da rede pública. Quais pautas você acha que hoje podem mobilizar os estudantes da rede privada? Bom, então, beleza, gente. A questão, relembrando aqui, né, que eu sou estudante de uma escola particular, então, ano passado, assim, a gente teve essa organização, né, do Grêmio Estudantil, mas não conseguimos levar para frente, infelizmente, como eu já havia dito, por conta de falta de organização e também não sei se foi falta de recurso, porque a minha escola, no caso, deixou, tipo, meio explícito, sabe? Tipo, implícito, na verdade. Tipo, tá, não vamos continuar. É, e aí a gente só deixou tendo uma classificação, tipo, ah, representante de sala. Mas eu acho que esse representante de sala é muito uma coisa muito exclusiva, sabe? Tipo, estou representando a minha sala. Pô, é legal, porque eu estou, né, tendo que ter um ponto, uma atitude, assim, de ver os pontos de vista dos outros, né, de uma classe, para poder representar, para tentar chegar num acordo. Mas eu acho que o Grêmio Estudantil, se tivesse uma organização mesmo, ele poderia ser levado, tipo, para dentro das escolas, mas ir para fora, sabe? Então eu acho que realmente essa faz falta, sabe? O ativismo, entre todo o contexto social, ele é meio, né, tipo, ai, meu, mal brutal, velho, que não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê. Ai, vamos brigar, né? Tipo, se eu for ativista, eu vou ter que brigar, tá ligado? Se não, ó, se eu não tiver porra de bomba, não coisa. O que você acha disso? O que você acha desse rótulo? Eu acho que como a gente vive num país que constantemente está em guerra, porque o Brasil não é um país pacifista, não, viu, gente? O Brasil está em constante guerra. Nós já tivemos várias revoltas na nossa história, né? Por exemplo, a revolta dos famintos na construção dos açudes no Nordeste, uma galera que precisava de trabalho, que estava passando fome, e quando o governo foi construir os açudes, esses famintos tomaram de conta lá para reivindicar trabalho. Isso foi uma revolta. Nós tivemos a revolta da chibata, nós tivemos a revolta dos imigrantes italianos no interior do estado de São Paulo, nós tivemos a revolta dos malês, nós tivemos vários processos, né, de conflitos no país, e conflitos eu coloco no sentido de disputa política, sabe? Porque, assim, o ativismo também diz respeito a interesses de grupos sociais. Sim. E se hoje nós estamos reconhecendo cada vez mais que, por exemplo, o Brasil é um país racista, o Brasil é um país racista, a única forma da gente romper com esse sistema de reprodução e de estruturação do racismo é a gente enfrentando ele de frente. Porque a manutenção desse conjunto de privilégios, dessa galera que se beneficia do status quo, começa a criar, né, narrativas de criminalizar grupos sociais que querem romper com essa lógica. Então vai falar que é tudo criminoso, que direitos humanos tem que ser para humanos direitos e tudo isso. Então, não é brutalidade, é a gente querer transformar uma estrutura social que hoje violenta corpos de pessoas que não se beneficiam desses privilégios, sabe? Você acha que isso faz sentido? Eu acho que faz sentido, faz sentido sim. Mas, o que eu queria dizer, tipo, você acha que dá para, se a gente tivesse uma discussão, que nem a gente está tendo aqui, mas se fosse realmente para, tipo, olha, nosso objetivo aqui é acabar com essa pauta aqui. Você acha que, tipo, num, num caminho mais ativista, conseguiria fazer, tipo, de uma forma mais pacífica, de, tipo, conversa assim, normal, bate-papo? Ou você acha que, tipo, a forma pacífica não seria tão objetiva? Eu acho que a gente sempre precisa procurar o diálogo. Sempre precisa buscar o diálogo. Mas é tão difícil buscar o diálogo quando a gente está com uma arma apontada na cabeça. Esse que é o problema. Então, assim, enquanto a minha comunidade foi a comunidade mais assassinada no Brasil, como que eu busco o diálogo, sendo que estão, todos os dias, tentando nos assassinar? assim, eu ouvi muito que era muito difícil, por exemplo, eu ser eleita vereadora numa cidade do tamanho de Guarulhos. E a minha resposta para essas pessoas sempre foi, gente, num país racista, patriarcal e LGBTfóbico, difícil para mim é voltar viva todos os dias para dentro da minha casa. Sabe? Como que a gente estabelece diálogo, sendo que a gente está morrendo? Percebe? E aí, de novo, como que a gente busca, e aqui eu estou colocando mais para a gente refletir mesmo, porque eu realmente acho que o diálogo é sempre um caminho. Mas, como a gente busca esse caminho de diálogo com os grandes latifundiários que estão assassinando a galera da agricultura familiar no campo, porque também querem um pedaço de terra para produzir alimento. Inclusive, 70% da alimentação que chega no nosso prato é produzido pela agricultura familiar. E a maioria das pessoas que são ativistas pela reforma agrária que estão produzindo a maior parte dos nossos alimentos estão sendo assassinadas no campo na luta contra os grandes latifundiários que não querem perder a terra e não querem perder o monopólio do agronegócio. Como que a gente estabelece o diálogo? Assim, precisamos convencer essa galera que detém o poder econômico e o poder dos privilégios sociais que eles também precisam começar a dialogar com a gente no sentido de repartir todas as riquezas que nós produzimos no nosso país, sabe? Você acha que uma forma de tentar amenizar todas essas questões, essas pautas sociais e tal, a organização de ONGs seria uma, a formação, a criação, seria um modo bacana também de resolver isso? Com certeza. Claro, eu acredito que todas as possibilidades de organização, engajamento social em torno de causas, seja através dos movimentos sociais, seja através das ONGs, todas essas organizações contribuem para a discussão pública de problemas concretos que a gente encara na nossa sociedade, para a gente, inclusive, disputar o imaginário das pessoas. Quanto mais pessoas se convencerem que a gente precisa acabar com o racismo no Brasil, seja lá qual for a forma que essas pessoas se organizam, contribui para a gente conseguir mudar essa realidade. Então, acho que tudo isso é super relevante e necessário, ao mesmo ponto que eu acho que todos esses grupos sociais também precisam ocupar todos os espaços de decisão política do nosso país. Mas o que você acha dessas organizações também? Qual que é a sua avaliação? Eu sou mais suspeita para falar de ONG porque minha mãe tem uma ONG que chama História Mais Bonita, gente, inclusive vão seguir lá no Instagram, Facebook, ok? A História Mais Bonita. Então, eu acho que a minha base também das minhas causas é totalmente responsável pela minha mãe. Legal. Então, eu gosto muito e sou muito suspeita para falar e eu acho que, tipo, se a gente tivesse ONGs, assim, que tivesse um trabalho, que tivesse força de vontade e, tipo, meu, vou fazer isso, quero fazer isso para tentar mudar, seria um ótimo jeito de tentar equilibrar mais o mundo, sabe? Transformar mesmo porque eu acho que, tipo, para transformar o mundo, você não precisa fazer coisa gigantesca, sabe? Tipo, se você se transformar um pouco, você já vai estar ajudando o mundo, porque todo mundo está incluso, entendeu? Eu acho agora que seria legal a gente ampliar para o público, vamos? Bora! Galera, e aí, vocês têm alguma pergunta? Minha pergunta é, como vocês acreditam que é possível fazer com que pessoas periféricas, pessoas pretas, pessoas que estão trampando oito horas por dia, oito, nove, dez horas por dia, mais o transporte, de transporte público, que chegam cansados em casa, entendam que essa, isso que eles estão sofrendo é um projeto político, é histórico, e mais ainda, depois de compreender isso, como que essas pessoas se movimentam, como fazer com que elas se movimentem, se organizem em grêmios, em ONGs, em grupos estudantes, grêmios e tudo isso? Sua pergunta, ela é muito pertinente e eu acredito que existem algumas possibilidades. A primeira é a gente construir referências. Assim, durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu era parda, durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu só seria bonita se eu alisasse o meu cabelo, sabe? Mas aí, surgiu um movimento no Brasil artístico, periférico e preto, que é a geração tombamento, que me fez refletir, a partir de ter referências de pessoas negras, armando os blacks, sabe? Utilizando mais a cultura africana, tanto nas letras das músicas, quanto das poesias, quanto na estética, que me fez perceber que eu era igual àquelas pessoas. Então, eu armei meu black também, eu passei a me vestir com as roupas que, sabe, tinham a ver com a minha identidade, quem eu sou. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tive referência. Outra possibilidade é o diálogo e a articulação. Quando você está conversando com as pessoas e colocando pontos de reflexão, na minha avaliação, isso também mobiliza a gente. Então, se hoje você chegar para um conjunto de donas de casa ou pais de famílias e falar, olha, o preço do leite está muito caro, né? Olha, o preço do óleo está muito caro, né? Nós precisamos nos organizar para poder mudar isso. A pauta política serve como elemento de discussão e de reflexão e organizar essas pessoas em movimentos sociais, em ONG, sei lá, ajuda a engajar elas numa luta. Qual luta? Pela redução do preço dos alimentos, pela geração de trabalho decente. Só que isso precisa que pessoas que têm esse clique da importância da organização social e buscar e trocar ideia, sabe? A chave é a gente continuar conversando com as pessoas e construindo referências. Na minha avaliação, eu acho que a combinação desses dois fatores ajuda a movimentar. Sim, eu acho que a troca de ideia é uma via bem bacana. as manifestações também, né? Tipo, mas, né, tudo no seu equilíbrio mesmo. Então, acho que seria uma boa discutir essas pautas porque não é só um grupo exclusivo, sabe? A sociedade tem que ser vista como um todo. Então, tipo, todo mundo é igual. Todo mundo tem que ter seu direito. Se o preto não tem, ele deveria ter, e se algum branco também não tem, também deveria ter, hein? Então, tipo, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, realmente, acho que o trabalho, a comunicação não violenta, né, deveria ser mais abrangente e mais presente no dia a dia. Meu nome é Fernanda, eu tenho 16 anos e fazendo um gancho com a pergunta do Noel, eu gostaria de direcionar essa pergunta para a Clara e gostaria de saber mais como que a gente pode engajar esses jovens que estudam em escolas particulares a entrar mais nesses projetos sociais e saber mais sobre essas pautas sociais. Legal, acho uma pergunta muito interessante. Eu acho que a gente pode influenciar os jovens tendo, tipo, uma conversa, acho que a gente poderia fazer um... uma roda, assim, de conversa, um projeto dentro da escola para a gente ter um acesso mais, tipo, aos assuntos mais sociais, sabe? Mais socioeconômicos, né? Mais... Mais social, gente, que envolve tudo, sabe? Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão muito fechada de que, tipo, ah, dentro da escola particular não existe tanto problema, né? Que não sei o quê. Não! Cara, todo mundo é igual. Então, todo mundo passa para o problema. Às vezes, o problema não é o mesmo, da mesma complexidade, da mesma gravidade e tal, mas não é que somos perfeitos. Então, a gente tem, sim, que ter essa propagação desses assuntos. Então, acho que todos, tanto os alunos da escola pública quanto os particulares deveriam ter mais, né, acesso a essa discussão, assim, a essas pautas e conversar mais e tentar levar no Grêmio, né? O Grêmio seria uma ótima saída, mas está faltando uma certa estrutura, talvez, de uma organização. O Noel perguntou e ela deu uma resposta em relação a como os jovens possam tomar consciência dos problemas que envolvem sua vida, né, e se engajar politicamente. Mas eu acho que um outro problema também é que, quando essas pessoas têm consciência, elas têm dificuldade de, primeiro, saber onde elas podem se engajar, porque, às vezes, na sua escola não tem Grêmio Estudantil, às vezes, no seu bairro não tem um movimento social, né, que você possa ter esse acesso. E muitas pessoas também não sabem como tomar iniciativa, né? E rola até uma questão de segurança, de, tipo, eu construí um movimento no meu bairro, eu construí um Grêmio na minha escola, vai mesmo resolver algum problema na educação, eu vou mesmo conseguir contribuir para um mundo melhor com um movimento pequeno, né, como esses, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, que palavras você daria de incentivo para esses jovens que têm essa consciência, que criaram essa consciência e como esses jovens podem se engajar, né, caso eles não saibam onde achar o movimento, onde se engajar socialmente, assim, acho que é isso. Você não pode crer. Hoje a internet nos dá várias possibilidades, né? Então, você pode pesquisar mesmo todas as organizações, movimentos sociais. Hoje tem uma página no Instagram, no Facebook, para poder divulgar o trabalho, né? E também conscientizar as pessoas. Então, talvez um giro rápido na rede ajude a identificar algum movimento que faça sentido para a galera, de acordo com a causa que defende, né? Mas também, se não existir, gente, é o seguinte, o que não existe, a gente cria. Então, é isso. Você pesquisa uma organização, bicho, bora lá criar uma organização, sabe? Bom, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso Papo Reto. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Agradecer o pessoal que veio aqui trocar essa ideia com a gente também. E quem quiser debater um pouquinho mais, me segue lá nas redes sociais, arroba fecurt13, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, vocês me encontram lá. Suas redes, Clara. É isso mesmo, galera. Quem quiser, né, me conhecer um pouco mais, é só me seguir no meu Instagram, arroba a ponto chave do mundo e a ONG da minha mãe que eu convido muito vocês a seguirem e a, né, entrar nesse projeto tão bonito e saber qual é a história mais bonita. Então, sigam no Instagram também, arroba a história mais bonita. Belezinha? É isso, galera. Valeu! Termina aqui a edição de mais um Papo Reto. Esperamos que tenha sido uma conversa proveitosa para todos. Não deixem de acompanhar as edições anteriores e futuras que podem ser encontradas acessando o canal do Sesc Guarulhos no YouTube. As pessoas da faixa etária do Juventudes podem nos seguir no Instagram, arroba juventudes underline sescguarulhos e acompanhar a programação no site do Sesc.